Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como isso tá tudo ótimo? Gente, eu só vim aqui pra dar um recado que a gente fez 22 inscritos. Gente, isso é um privilégio pra mim que eu tô... que a gente tá andando mais ainda e eu quero 20, 30 inscritos, né? Agora minha meta é 30 inscritos. Será que a gente vai conseguir? Então compartilha pros seus amigos, pra tudo aqui que é lado, pra gente fazer 30 inscritos, aí depois vai 40 inscritos, sabe meu lance, tá? Então gente, só foi isso o recado. Esse é o recado do canal.